As canetas e os livros são as armas mais poderosas que existem. Foi assim que Malala Yusuf Zayi prosseguiu hoje na Assembleia Geral da ONU o combate que quase lhe custou a vida há nove meses no Paquistão. A jovem que sobreviveu a um atentado talibã quando se dirigia para a escola defendeu o direito à educação universal num discurso que coincide com o seu 16º aniversário. Frente à família e a mais de 500 crianças de todo o mundo, a jovem paquistanesa atacou-se igualmente ao terrorismo e ao fundamentalismo religioso que impede milhões de raparigas de acederem à educação básica. Hoje estou aqui como uma rapariga entre muitas. Falo não só em meu nome, mas em nome de todos aqueles cuja voz não é ouvida. Aqueles que lutaram pelos seus direitos, o direito de viver em paz, de ser tratado com dignidade. Estou aqui para defender o direito à educação para cada criança. A jovem paquistanesa entregou igualmente uma petição com 4 milhões de assinaturas que pede à ONU que concretize o objetivo de uma educação gratuita e universal para todas as crianças até 2015.